Basta levantar a vista. Elas estão lá, circulando para todas as direções, indo e vindo, transportando os adeptos da pedalada para seus destinos. Eu saio do São João Tauá, onde eu moro, venho até aqui em Aldeia Horta, começo geralmente às 10 horas da manhã e estico até às 8 da noite. Você tem ideia de quanto você pedala por aí no dia? Uma média de 50 caenhos por dia, 60. Nos últimos anos, as bicicletas se multiplicaram nas ruas de Fortaleza, resultado de mais ciclovias instaladas e incentivo ao transporte alternativo como prioridade. Só neste mês, a Prefeitura implantou mais 7 quilômetros de infraestrutura cicloviária na capital, em bairros como Montese e Vila União. Com isso, Fortaleza passou a contar com mais de 300 quilômetros de percursos para a utilização das bicicletas. Os benefícios da pedalada são muitos. Mas não é só pegar a bicicleta e sair por aí pedalando de qualquer jeito. A atividade no geral proporciona uma melhora no condicionamento cardiopulmonar, redução para quem tem problemas de pressão arterial, então ela já dá uma regulada. Mas tudo isso tem que ser feito de acordo com o seu limite. É interessante que você faça uma avaliação antes para saber se você tem condição de praticar e em que a vantagem da orientação profissional é essa. De saber até onde você pode ir. Mas junto com a disponibilidade de mais ciclofaixas, vem os cuidados com a segurança. Essa relação entre motoristas e ciclistas ainda está em fase de construção. Por isso, os cuidados são obrigatoriedade na hora de fazer os projetos. Quando a gente coloca um espaço para o ciclista, um espaço exclusivo, a ciclofaixa ou a ciclovia, a gente está reservando aquele espaço para ele porque a gente sabe que o ciclista, como anda no mesmo local dos veículos maiores, ele tem uma insegurança, muita gente não respeita, não é tão seguro você pedalar compartilhando espaço com os carros do que na ciclofaixa. Então, a ciclofaixa, a ciclovia vem para trazer segurança para o ciclista. A gente tem uma redução sistemática de número de acidentes ano a ano na cidade. A gente tinha, na cidade inteira como um todo, cerca de 400 vítimas fatais no ano de 2014 e hoje estamos com menos de 200 em 2019. Criado para oferecer estações do bicicletar para a população, o projeto vai ser expandido até o final do ano. Serão 140 estações no total, mais ciclovias e mais bicicletas pelas ruas, em busca do trânsito seguro e saudável. Criado para oferecer estações do bicicletar para a população, o projeto vai ser expandido até o final do ano.